O volante Matheus Barbosa de 26 anos que se destacou com a camisa do Cuiabá na última temporada integra a lista de reforços desejados pelo Cruzeiro. O nome foi uma indicação do técnico Felipe Conceição. O Havaí, que detém 60% dos direitos econômicos do jogador, promete dificultar a liberação ao Clube Celeste. Embora Marco Aurélio Punha tenha declarado publicamente o desejo de contar com o jogador, a relação do volante com o clube não é das melhores. Em novembro de 2019, o jogador chegou a mostrar o dedo médio para os torcedores do Havaí após uma derrota para a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro. Naquela oportunidade, ele recebeu uma multa. Matheus Barbosa foi formado nas categorias de base do Grêmio, clube que atuou até 2014. Depois disso, ele passou por América de Natal, Paulista de São Paulo, Atlético Tubarão de Santa Catarina, Havaí e Água Santa de São Paulo. Na temporada 2020, o volante se destacou vestindo a camisa 8 do Cuiabá e fazendo a função de segundo volante. Pela Série B, foram 25 partidas e um gol marcado. Música 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 Música